11 horas e 16 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só gente, que dia difícil, dia difícil para todo mundo que está hoje em áreas de risco, em áreas de alagamento, em áreas principalmente da zona leste da cidade. A chuva forte que atingiu Manaus desde a madrugada desta terça-feira, mais uma vez causou diversos alagamentos em áreas de risco. Moradores, voluntários fizeram um trabalho de monitoramento, fazem ainda, junto com a Defesa Civil para identificar os prejuízos, identificar quem está em áreas de risco ainda, identificar quem teve já casa, infelizmente que perdeu a casa, perdeu tudo. Tudo isso a gente vai trazer informações. A gente sabe que o órgão público sempre trabalha em conjunto com todos os servidores, mas é a população que colabora, a população colabora com a polícia para identificar presos e foragidos, a população colabora de todas as formas com o órgão público. E dessa vez não é diferente. Dessa vez a população mais uma vez está colaborando com a Defesa Civil para justamente trazer esse balanço, fazer esse levantamento sobre tudo o que está acontecendo na cidade. E a gente vai trazer para você agora o Bruno Fonseca. Está onde o Bruno? Me diz aí onde é que o Bruno está, qual é a área de risco? O Bruno Fonseca está numa área de risco que fica na Cidade de Deus, ou na norte da cidade. Está aqui ele, já está preparado aqui para trazer para a gente as informações. E infelizmente teve um desabamento com a morte de uma criança. Bruno, foi isso mesmo que aconteceu? Teve uma criança que morreu hoje no desabamento? Olá para você. É verdade, Márcia. Uma criança morreu hoje bem cedo no deslizamento de terra que atingiu esta casa aqui na rua Santo Antônio, no Cidade de Deus, na zona norte da capital. Quatro pessoas, Márcia, moravam nesta casa. Era Iana Santos, de 31 anos, a mãe dessa criança, né? Mais uma filha de 14 anos e o esposo dela. A gente vai chegar perto da casa, vamos aqui nas imagens do nosso cinegrafista Anderson Tavares. É uma casa que realmente fica em área de risco, né? A gente pode ver ali, ó, o desabamento aconteceu por volta de 5h45 da manhã, como eu acabei de falar. Segundo os moradores, essa área aqui da casa fica bem em cima. Segundo os moradores, falaram que funcionava uma lixeira, Márcia Lasmá. Uma lixeira espontânea, vamos dizer assim, né? As pessoas vinham e jogavam lixo. E segundo a Secretaria, né? Aliás, a Defesa Civil falou que foi por causa disso, desse lixo que aconteceu esse desmoronamento que acabou atingindo aqui a casa da senhora Iana e da família dela. A Secretaria de Infraestrutura já fez aí o isolamento da área, como a gente pode ver aqui abertamente nas imagens. Já fez o isolamento aqui, Márcia, mas a gente vai chegar na parte em que aconteceu realmente aqui, ó. É um acesso meio que dificultoso, mas a gente pode chegar aqui e ver como que aconteceu tudo. Márcia Lasmá, olha só aqui, ó. O deslizamento atingiu somente o quarto. O quarto onde dormia a criança de dois anos, a senhora Iana e a filha. Foi por esse horário de 5h45 da manhã, o esposo da Iana acorda já, porque aqui também eles funcionavam como um... Eles fazem pão pra vender nas ruas. Então, eles... Nesse momento, o esposo da Iana estava na cozinha. Foi quando aconteceu todo esse acidente, né? A gente pode ver aí que lá em cima tem a rua Corinthians, né? Onde também várias famílias moram por ali. E eles nos falaram que no momento do deslizamento, eles sentiram um tremor de terra, Márcia. A gente daqui a pouco vai conversar com algumas pessoas que estavam aqui no local. E quem ajudou a fazer o resgate, Márcia, da dona Iana, da criança de dois anos e também, né? Da outra criança que estava aqui de 14 anos, foram os próprios moradores. Os moradores tiraram as pessoas debaixo aqui desses restos aí de materiais, né? Que a gente está vendo aí, tijolo, muita coisa foi destruída. Como eu já falei, a área já foi isolada. Vai acontecer aí um desmoronamento, aliás, essa casa vai ser desativada. E também a Defesa Civil está fazendo todo um trabalho já aí para dar assistência à família. Daqui a pouco, Márcia, a gente volta direto aqui da rua Santo Antônio, na Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, para falar mais sobre esse caso que, infelizmente, Márcia, levou aí a óbito uma criança de dois anos. Só para falar, Márcia, a criança de 14 anos, ela passa bem, ela não chegou nem a ir ao hospital. A senhora Iana teve aí o braço, só o braço lesado, mas a gente pode ficar aqui nessas imagens dessa casa, com onde levou aí a óbito a criança de dois anos nesse acidente aqui na Zona Norte de Manaus. Daqui a pouco a gente volta, eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. Que tragédia, de novo, né? E a história se repete, infelizmente. O que a gente está vendo aí, mais uma vez, são as imagens da tragédia, de uma tragédia que não é de hoje nem de ontem, que a gente aqui no programa denuncia. Nós denunciamos todos os dias essas áreas de risco, nós denunciamos todos os dias áreas de perigo iminente, de desmoronamento. A gente está trazendo para você, infelizmente, aqui um outro caso de criança que acaba levando para a eternidade a ausência de atendimento do poder público. Nós estamos trazendo para você mais uma morte de uma criança de dois anos no Cidade de Deus, por causa de um desabamento em decorrência da forte chuva que caiu hoje na cidade. Em dezembro, na última semana de dezembro, nós trouxemos para você aqui no programa da comunidade, outras cinco mortes, quatro mortes que aconteceram no Nova Vitória, de uma mãe e três filhas, e uma outra criança de oito anos, o Gabriel, que morreu no zumbi. Olha só o que é que precisa acontecer, o que se tem que fazer ainda para tirar essas pessoas que estão de áreas de risco. Será que o poder público não pode tomar uma medida urgente, uma medida rápida para tirar essas pessoas daí? Essas pessoas não podem passar por isso. Nós ainda estamos vendo imagens, nesse momento, de água deslizando pelo barranco e que está molhando esse barranco. Esse barranco ensopa com essa água, fica pesado e desmorona. É isso que acontece, é barro, barro pesado, barro molhado. E aí acaba levando as casas e as vidas das pessoas. Ontem não foi diferente, ontem também choveu na cidade, também teve muito prejuízo pela cidade. Você está acompanhando agora imagens do Cidade de Deus e principalmente pessoas que estão aterrorizadas, pessoas assustadas, pessoas que não acreditam que estejam vivendo isso. A gente traz mais uma vez a imagem da destruição, a imagem do sofrimento e, por que não dizer, infelizmente, a imagem da morte. Porque a gente tem mais uma criança que morreu, morreu por causa de desabamento em decorrência da forte chuva que caiu na cidade hoje de manhã. Aí no Cidade de Deus chove desde as 5h30 da manhã. Lá pelas bandas da zona oeste da cidade, começou uma chuva mais ou menos umas 6h da manhã. E a gente está acompanhando aí, eu não vi ainda, a Defesa Civil está lá, diretor, me informa se a Defesa Civil está lá nesse momento. A Defesa Civil está lá agora no Cidade de Deus, já foi lá e já saiu. Mas o que é importante que a gente diga nessa hora, né, o Bruno Fonseca daqui a pouquinho está aí, ó. Imagens de logo cedo da Defesa Civil, já acompanhando ali o local onde teve esse desmoronamento que acabou levando a vida de uma criança de 2 anos de idade. Já vendo a situação, acompanhando a situação e, principalmente, nesse momento, qual é a medida urgente? Retirar as famílias, retirar as pessoas de dentro das casas e dar essa assistência para essas famílias que estão sofrendo. Olha só, hoje cedo a gente está acompanhando imagens da Defesa Civil mais cedo, que foi lá. Juscelio Paiva já acompanhou essa visita mais cedo. Nesse momento está ao vivo, na Cidade de Deus, o Bruno Fonseca. E a gente vai trazer para você agora, para você que está acompanhando o programa da comunidade, nós vamos trazer agora para você o Juscelio Paiva, que foi mais cedo lá e trouxe para a gente informações. Então, você que está acompanhando aí, vamos ver agora o Juscelio Paiva, que foi mais cedo, justamente acompanhar essas áreas de risco e justamente conversar, ter essa primeira conversa com as famílias que já estão vivendo mais uma vez essa tragédia, que é a tragédia anunciada em decorrência da forte chuva que cai na cidade. Juscelio Paiva, com você. Foi isso mesmo, mais de 20 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil do município em decorrência da forte chuva que atingiu a capital na manhã desta quarta-feira. A maioria por alagamentos. No Rio Piorini, na zona norte de Manaus, as ruas ficaram completamente alagadas. Os moradores enviaram vídeos e fotos da situação. No Novo Aleixo, também na zona norte, outra área que ficou alagada. O Igarapé do Mindu também registrou forte alagamento. Já no Parque 10, no Jardim Primavera, os moradores também registraram prejuízos por conta dos alagamentos. Eu estou morando aqui há três anos, há dois anos que eu estou passando por isso. Eu tive que quebrar toda a minha casa, para me levantar um nível, para ver se eu não perco mais as minhas coisas. Eu estou perdendo tudo. Durante essa manhã, a Defesa Civil visita os pontos mais críticos informados pelos moradores. As solicitações em decorrência das chuvas para a Defesa Civil podem ser feitas pelo 199 e para o Corpo de Bombeiros por meio do 193. Eu volto com você ao estúdio. Gente, o que é, né? O que é uma pessoa que tem que gastar um dinheiro extra para poder aumentar o nível da casa, porque a rua não está conseguindo dar conta de escoar a água que caiu na chuva? Você já parou para pensar no prejuízo que isso significa? A pessoa trabalha, trabalha muito, trabalha forte para poder ter o dinheiro, para poder se sustentar e sustentar a família. Trabalha para ter o dinheiro, para pagar as contas no fim do mês, para fazer até uma viagem ou estudar. E o que ela tem que fazer? Nada disso. Não tem que tirar férias, não tem que estudar, não tem nada disso. Tem que juntar dinheiro para aumentar o nível da casa. Parou para pensar? Você já parou para pensar no que significa isso? Pegar quando não perde tudo, quando não perde a casa inteira. A gente tem vídeos da Rua 60, na Fazendinha, na Comunidade Fazendinha, que inclusive nós fomos lá essa semana, foi segunda-feira que a gente foi lá, não foi com o Fred Rocha? Não, foi na sexta-feira, se eu não me engano. Na Comunidade Fazendinha, justamente, até foi na semana passada, exatamente, justamente para mostrar a situação precária que vivem os moradores da Comunidade Fazendinha. E além da situação precária de infraestrutura que eles vivem, eles agora, nesse período de chuva, estão perdendo suas casas. Mostra para mim o vídeo. Olha só, olha só, olha a imagem da casa que estava com um vende-se. Olha só a imagem, olha a imagem que você está acompanhando, a água forte, a casa aí. Olha só, gente. Está vendo? Olha aí, olha só que prejuízo. Olha que prejuízo, olha aí. Olha aí, olha só que prejuízo, olha só que prejuízo. Você está acompanhando imagens da Comunidade Fazendinha, onde a nossa equipe de reportagem esteve na semana passada, justamente levantando a denúncia da comunidade, ouvindo os moradores da Comunidade Fazendinha, e onde hoje, nessa madrugada, desabou uma casa. Desabou outra casa, né? Porque na chuva que deu aí no início do ano, a gente trouxe para você casas que foram levadas, como, por exemplo, as casas que foram levadas lá na comunidade Manaus 2000, na rua Manaus 2000, que o Igarapé do 40 transbordou e acabou levando casa, e levou uma casa inteira, a família perdeu tudo. Ainda bem que a família saiu de casa. É importante, nesse momento de chuva, deixar o seguinte alerta. Você que está acompanhando o programa da comunidade, sabe que a sua rua é uma rua que não tem drenagem, sabe que a sua rua é uma rua que alaga, que levanta água com muita força, saia de casa, peça guarida, peça para morar na casa de um amigo, peça para morar na casa de um parente, saia de casa, peça ajuda, não fique em casa, correndo o risco de ter um desabamento e você acabar perdendo, não só suas coisas, como perder pessoas. É importante que a gente traga isso aqui, É importante que a gente diga que mais do que salvar a própria vida, mais do que se cuidar, é importante que a gente não ligue para os bens. É difícil dizer isso, é difícil porque às vezes você vê bens de uma vida inteira, ali dentro da casa, serem perdidos e você vendo toda a sua vida de trabalho, toda a sua vida de dedicação, ser perdido num dia, ser perdido em poucos minutos. Mas é importante que você saia de casa. Não arrisque sua vida para salvar coisas, arrisque sua vida para salvar pessoas. É isso que a gente tem para dizer, arrisque sua vida para salvar pessoas, mas não para salvar coisas. Porque depois, devagar, você vai recuperando tudo. O que você não pode é ficar à mercê das intempéries do tempo, achando que vai diminuir a chuva, achando que a chuva vai acabar e a chuva não acaba, a chuva não passa, a chuva piora e aí você corre o risco de perder suas coisas. Então é muito importante que nesse momento você reflita nisso, reflita no cuidado que você precisa ter com as suas coisas, no cuidado que você precisa ter com os seus bens. E principalmente, entenda que nessa hora, deixa o bem ir, deixa as coisas se acabarem, mas salve as pessoas. Porque tem situações que não dá tempo. A gente trouxe agora uma família que teve outra perda irreparável. Uma criança de dois anos que morreu no Cidade de Deus. O Bruno Fonseca está lá acompanhando todo o trabalho, acompanhando o trabalho da Defesa Civil. Essa aqui é a imagem de logo cedo, para você que está aí do outro lado. Imagem de logo cedo lá da Cidade de Deus, onde a criança acabou morrendo com uma casa desabada. Mais uma. Mais uma tragédia anunciada, infelizmente. E a gente está aqui fazendo um apelo para os órgãos públicos, fazendo um apelo para que as pessoas que têm o poder de tomar alguma providência, que o tomem com a maior rapidez possível, com a maior brevidade possível. Não dá para essas pessoas ficarem correndo risco de morrer, como é o caso que a gente está trazendo aqui. Não dá para essas pessoas ficarem correndo risco de perderem suas vidas, de perderem os entes queridos. E de mais uma vez a gente dá notícia de morte aqui para o desabamento. Está aí, não sobrou nada. Não sobrou nem a esperança. Porque quando a gente perde uma pessoa, a gente não tem mais esperança de nada. Quando se perde uma pessoa, não se tem mais esperança de nada. Não sobrou nem a esperança de continuar com a vida. São 11 horas e 33 minutos, 11 horas e 31 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando. A gente teve pelo menos 20 ocorrências, segundo informações da Defesa Civil, 20 contatos que a Defesa Civil recebeu para poder ajudar as pessoas, ajudar quem estava em risco. E mais uma vez a gente traz o quê? Quem está fazendo esse monitoramento? A Defesa Civil e quem está fazendo o monitoramento também são as pessoas que estão ajudando. O Ivan está me dizendo que está na linha agora, do programa da comunidade, a dona Valdimã. Dona Valdimã, está falando comigo agora. Dona Valdimã, alô. Oi, Márcia. A dona Valdimã é uma pessoa que já sofre, não é de hoje. Ela está no mesmo lugar ainda, na mesma casa, dona Valdimã? Márcia, foi pior de tudo mesmo. De tudo que desabou os meus muros. Que teve trancado, as minhas três netas, que ficou trancada dentro do quarto. Márcia, perdi tudo, tudo, tudo. Está faltando perder a vida, minha filha. Não tem mais nada, nada, nada. Dona Valdimã, diga aí de novo para o Telepec que está assistindo a gente. Onde é que a senhora mora e o nome da sua rua? É lá no Jorge Teixeira, a rua Carauaçu, Teixeira Tapa. O nome da rua qual é? Carauaçu. Carauaçu, né? É a rua do Colégio Álvaro Umbali, minha filha. A senhora está no mesmo endereço que eu visitei a senhora, tem mais ou menos uns dois anos. Mesmo no mesmo, quando já saímos para se salvar, não está aberto. E tem, entendendo? Tem ainda, meu filho está doente, já veio duas vezes no SPA, eu estou doente, Márcia. Eu estou completamente, eu não tenho que ter paz nesse teste. E outra coisa, eu quero falar isso no ar, minha amiga. Escuta bem. A primeira alegação já houve, que veio para a defesa civil, até hoje não deram as caras, não vieram ver minha situação. O muro da outra casa, que pertence para o Umb, caiu em cima da parede da minha casa também. Mas não estava assistindo ver o estrago que está. O muro da outra casa, que a senhora diz, é da casa do seu filho, né? Não, a casa do meu vizinho. A casa do lado tinha a casa do seu filho, não era isso? Não era a sua nora que morava do lado? Não. É do outro lado. A minha filha mora ao lado, mas a casa dela alagou, uma pequenininha de madeira alagou pelo meio, e ela perdeu tudo também. Caiu hoje, com essa chuva de hoje, foi isso, dona Valdimã? O alagamento fez tudo de hoje. Tudo de hoje, e o muro, o desabamento do muro também foi hoje? O muro desabou, uma parte já teve desabado a primeira vez, a parte desabou o resto. Dona Valdimã, a Defesa Civil está na sua rua agora, foi alguém aí com a senhora? Ninguém, eu não vejo, eu choro, eu imploro, não vejo ninguém, eu posso dizer que ele não está registrado, não está cadastrado, não recebi testa básica, não recebi colchão, mas eu não recebi nada até agora. Dona Valdimã, a gente vai tentar manter contato com a Defesa Civil, Ivan, anota direitinho o contato da dona Valdimã. A dona Valdimã, e fale com a nossa produção dona Valdimã agora, a dona Valdimã é uma senhora que mora na rua Carauaçu, e a rua dela, no início, é uma rua que tem um pouco, um resto de infraestrutura, e no final, é um criadouro de sapo. É uma lagoa, não tem drenagem, não tem como escoar água, não tem esgoto, não tem nada. E a dona Valdimã mora bem na frente desse esgoto todo. Ela e os vizinhos da rua Carauaçu, que também precisam enfrentar esse problema todos os dias. Quando eu fui à casa da dona Valdimã, há mais ou menos dois anos, ela tinha acabado de enfrentar um alagamento, que já tinha perdido tudo. Ela perdeu o televisor, ela perdeu o guarda-roupa, ela perdeu todos os bens que ela tinha em casa, e o muro da casa da filha dela, que ela que mora bem do lado, já tinha desabado. Quando eu cheguei à casa da dona Valdimã, já tinha um batente na porta para tentar frear e segurar a água. Não adiantou nada o batente, porque parece que cada ano que passa chove mais, o volume de água é cada vez maior, e um batente de alguns centímetros não vai resolver o problema da dona Valdimã. Então você que está aí do outro lado acompanhando a gente, e mais uma vez eu vou fazer esse apelo à Defesa Civil, que se desloquem até a rua Carauaçu, no Jorge Teixeira, e atendam as pessoas lá da rua Carauaçu, no Jorge Teixeira. Porque são pessoas que passam a vida construindo tudo. Passam a vida tentando levantar muros, levantar paredes, levantar uma história. E a dona Valdimã, juntamente com os filhos e os vizinhos lá da rua Carauaçu, não estão conseguindo manter a sua vida e a sua história, porque a todo momento precisam desembolsar valores para corrigir um problema de drenagem. A dona Valdimã não mora numa invasão. É bom que se diga isso. A dona Valdimã não mora numa invasão, não. A dona Valdimã mora no Jorge Teixeira, numa rua que tem luz, que tem água, que paga IPTU. Então ela precisa do mínimo, ela precisa da mínima condição de viver na casa dela, sem que a casa dela seja destruída, a menor chuva que aconteça. Essa é a história da dona Valdimã. E eu conheço a história dela porque eu fui lá fazer uma matéria de comunidade em 2014, 2015, mais ou menos. Sinalzinho de 2014, 2015, eu fui lá fazer uma matéria de comunidade na dona Valdimã e acompanhei o sofrimento dela e da família inteira. Dela, da filha, dos vizinhos da dona Valdimã, acompanhei todos eles, toda a história deles. Então a gente vai pedir aqui que, por favor, que alguém atenda a dona Valdimã, que a dona Valdimã não pode viver nessas condições. Não pode ter esse desespero de viver sem que alguma coisa seja feita. São 11 horas e 39 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá? Vamos lá tentar aqui seguir com o programa, né? Trazendo informações para você que está aí do outro lado. Já disse que o programa é um programa de comunidade, é um programa de notícias, é um programa que tem muito espinho, mas também tem flores. E a gente vai trazer agora a dica para você. Vamos mudando de assunto devagarzinho para trazer informações para você que está aí do outro lado. E dica para poder trazer qualidade de vida para você também. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só. Osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar, olha aqui, cálcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos. E ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar cálcitran. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima, pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Cálcitran resolveu o meu problema. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de cálcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitran MDK, que é esse aqui, olha. Que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitran, você vai ficar o sudor na queda. A linha calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Pra quem é que é pra mandar beijo, Sargento Abis de... Labis, de onde? Da Polícia do Exército. Tá mandando beijo pros teus compichas, né, minha? Né, né, pros teus amiguinhos, né? Um grande beijo pro Sargento Abis, da Polícia do Exército. Quem tá mandando beijo é o Alisson Mota. Pode dizer isso ou não, né? É abraço, né? Abraço, né? Pra quem é que é pra mandar, Ailton? Um grande beijo pro sétimo batalhão da polícia. Sétimo batalhão de polícia do Exército também. Beijo pra todos vocês. Quem manda esse beijo sou eu. Não é o Alisson. Mentira, quem tá mandando é o Wilton. O Wilton tá mandando um beijo. O Wilton tá mandando um beijo e também tá mandando uma continência pro Sargento, é assim, é? Pra todos os Sargentos da, da... Qual é o? Sétimo batalhão de polícia do Exército. Um beijo pra todos vocês. Um abraço pra todo mundo que fez a revista ontem na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Todo mundo que tá envolvido junto com a segurança do Estado pra poder trazer qualidade pra gente, trazer essa segurança que a gente precisa e principalmente controlar a nossa unidade prisional. Já tá controlada, né? Só tá mantendo o controle. São 11 horas... 11 horas e 42 minutos, a gente vai pro intervalo, mas eu não vou pro intervalo sem antes mostrar pra você essa imagem. Solta aqui pra mim. Olha aí, ó. Isso aqui foi um arrastão, um menor, dois menores e um adulto, envolvido num arrastão no Parque 10. E aí foi a polícia, os investigadores que renderam os três. É destaque de polícia daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí, não. Tchau.